a gente tira a metade do HP pobre da Pantera vai morrer do lado dos tóxicos que tanto ama não deixe de fumar seu tóxico seu miserável e eu morreu fumando os tóxicos que tanto ama eu só queria ficar doido no tóxico o inferno com seu tóxico seu miserável